E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O Arcebispo D. Jorge Ortiga inaugurou a DMTV desejando que a Igreja esteja presente neste novo canal de informação do Grupo Diário do Minho com as suas iniciativas e a sua voz. Ao perlado coube com a administração do Diário do Minho o descerrar da placa e bênção do estúdio Cónigo Fernando Monteiro, onde estão a ser gravados os programas que dão o corpo da DMTV. D. Jorge Ortiga elogiou o passo dado e deixou já um desafio para este novo projeto do Diário do Minho. Iniciámos este projeto de DMTV como um complemento do Diário do Minho e da revista Minha. Mas ouço pedir-vos que não deixem de sonhar ao ponto de criarem um verdadeiro canal de televisão. Começámos agora um programa semanal e vários mensais. Mas trabalhamos para construir uma verdadeira grelha de programas onde informação, formação e evangelização sejam os três pilares que sustentam este projeto televisivo. Para o administrador do Diário do Minho, o padre Paulo Terroso, a DMTV é a concretização de um sonho e um legado que D. Jorge Ortiga deixa. Segundo o administrador, este é o projeto mais ambicioso desde sempre deste grupo de comunicação. O Diário do Minho, com a inauguração do estúdio TV Cónigo Fernando Monteiro, dá início ao projeto mais ambicioso desde a sua fundação. A criação da DMTV, a Diário do Minho TV. Mais uma vez, o Diário do Minho demonstra que é mais do que uma instituição resiliente. É sobretudo um exemplo de gestão, visão estratégica que desafia a crise. Somos uma marca de confiança e de orgulho dos bracarenses, da Igreja em Braga e diria mesmo em Portugal. Mantemos fiéis aos nossos princípios editoriais e à doutrina social da Igreja, sem cedências de qualquer espécie. O Diretor-Geral do Diário do Minho, depois de evidenciar os investimentos realizados nos últimos anos, salientou a importância do novo projeto. Para Luís Carlos Rouseca, projetos inovadores e de transformação são essenciais para as organizações. O que realmente cria valor nas organizações são os projetos inovadores e de transformação. A DMTV pretende concretizar estes dois eixos estruturantes em duas vertentes. Em primeiro, na informação, acrescentando valor ao jornal Diário do Minho e revista Minha e indo de encontro à diversidade de leitores que nos procuram nas diversas plataformas. Em segundo, no modelo de sustentabilidade do projeto, procurando diversificar as fontes de receitas da empresa, diminuindo o risco do negócio e que permita continuar a informar com independência. Para o Diretor do Diário do Minho, a DMTV nasce pela necessidade de acrescentar valor à informação regional. Para Damiro Pereira, a DMTV é a resposta aos novos paradigmas e uma outra forma de estar ainda mais perto das pessoas. Deparámo-nos com a necessidade a crescer, porque os novos paradigmas obrigam a um maior relacionamento com o público. E daí, nasce a DMTV, que vem para reforçar a informação e fortalecer a voz da região. Acrescento que, no artigo 3º do Estatuto Editorial do Diário do Minho, se refere que procurámos ser a voz dos sem-voz. Ora, isto agora com a DMTV ganha ainda uma maior força, porque agora o podemos fazer de viva a voz. A revista minha também quer aproveitar a DMTV para potenciar os seus conteúdos e concretizar uma abordagem diferente com o seu público. O seu diretor, Vasco Alves, não tem dúvidas, a vontade é chegar longe. Com este projeto, todos partimos do zero, mas queremos chegar longe. Somos realistas, mas também ambiciosos e exigentes. Para isso precisamos de todos, porque todos fazemos a força desta empresa. E o maior investimento que se pode ter é quando envolvemos as pessoas. E fico sinceramente feliz que a DMTV possibilita este tipo de ligação. Porque tudo o que fizermos é para melhorarmos e continuarmos a ser uma referência na cidade e na região. Está assim inaugurada a DMTV, com o seu estúdio Cónigo Fernando Monteiro, em dia de festa para o Grupo Diário do Minho.